A civilização ocidental foi construída sobre bases muito sólidas, bases cristãs, bases do cristianismo, da fé cristã católica, da igreja, igreja que vem sofrendo uma espécie de desconstrução dos seus valores, das suas crenças, das suas tradições e o pior, da própria fé. Isso aconteceu com mais intensidade depois do ideal pós-revolucionário na França, esse ideal foi se consolidando e nós até hoje, a igreja até hoje sofre esse processo de tentativa de desqualificação, de desconstrução. Bem, mas não é sobre a Revolução Francesa que eu vim falar. Eu sou Beth Grafina, você está no Sacris Canal Católico e eu agradeço a sua presença para mais uma reflexão. Hoje falaremos sobre Halloween. Halloween. Halloween é uma palavra que na verdade, quando a gente fala Halloween, a gente acha que Halloween a gente lembra logo de bruxa, de feiticeiro e enfim, daquelas maquiagens que remetem a sofrimento, cortes e cicatrizes e sangue, mas nós, poucos de nós, na verdade pouca gente sabe que Hallow significa santo. Então a palavra Halloween é derivada de All Hallows Eve. All Hallows, todos os santos Eve, véspera. Então era o costume, a tradição católica, na véspera de todos os santos, dia 1º de novembro, no dia 31 de outubro, os católicos visitavam os cemitérios e faziam lá orações para as almas do purgatório, para os seus entes queridos, falecidos, rezavam para os santos, praticavam o jejum e praticavam também atos de caridade. E esses atos de caridade deram origem a uma tradição, que era a tradição do pão das almas. Os pobres batiam as portas das casas e eles recebiam pão que era chamado de pão das almas. Depois da reforma protestante, esse costume foi proibido, essas práticas católicas em público foram proibidas. Na Inglaterra e, consequentemente, nos Estados Unidos, que era a colônia. Só que eles tiveram uma ideia. Vamos modificar a festa. Resolveram paganizar a festa. E transformaram a festa, que era para comemorar santos, para comemorar, não sei bem ao certo. Se é comemorar, eu estaria sendo irresponsável, mas não sei se comemora. Mas é algo, obviamente, ligado a bruxas e feiticeiras. Enfim, é isso tudo que a gente já sabe. Então, hallow não significa bruxa, feiticeira, nada. Hallow significa santo. Pois bem, nessa onda de comemorar, de celebrar, as crianças ficam animadas. Porque se um se veste, se fantasia de bruxo, eu também quero me fantasiar. Não sei nem por que eu estou me fantasiando, mas eu quero. E os pais e mães, muitas vezes, também não questionam. Vão na onda, sem saber onde a onda vai levar. Porque nós não sabemos. Eu não sou especialista no assunto, mas talvez a consequência de uma, digamos, contaminação espiritual seja algo sério. Eu não sei dizer ao certo. Não entraria nesse assunto. Mas é algo para se pensar, para ser considerado. E acabamos nesse ponto em que as crianças se vestem, se fantasiam de bruxos, de feiticeiros. E tem até aquele personagem de chifrinho de cor vermelha. Pois é. Tem opção para todos os gostos. É claro que isso é uma decisão muito particular. A família, que tem, obviamente, a responsabilidade de educar seus filhos da forma que bem lhe aprover. Eu estou me referindo, estou me dirigindo a pais e mães católicos. Papais e mamães católicos. Analisem e considerem uma outra opção, que é, ao invés de participarem de festas em que a criança tem que se fantasiar daquele jeito, as crianças podem se fantasiar de santos. Santa Terezinha, Santo Antônio, São Benedito e Nossa Senhora. De anjinhos, podem se fantasiar de anjinhos. Então, as crianças podem se fantasiar. Não precisa deixar de se fantasiar. Mas tem a opção de se fantasiar de santos, anjinhos. De algo que solidifica a fé, é divertido e tem a função também de solidificar a fé. Uma fé e um costume que foram herdados de nossos antepassados. Essa tradição vem de muitos e muitas gerações que vão passando, quer dizer, iam passando, que acabou virando Halloween, que a gente conhece hoje. Mas também uma forma de homenagear nossos antepassados, que como costumava dizer Chesterton, são pessoas que merecem nosso respeito. E ele dizia, ele chamava, usava esse termo, democracia dos mortos. A democracia dos mortos é o respeito, a forma que nossos antepassados tinham de pensar, os valores que eles cultivavam. Essa é a democracia dos mortos. A gente não refutar e desprezar, rejeitar, só porque vem de pessoas que, supostamente, não sabiam tanto quanto nós. Pura besteira, né? Enfim, nossos antepassados merecem, e merecem também que rezemos por eles. Um feliz dia de todos os santos para todos. A paz de Deus, no coração de todos, o amor de Jesus e a paz de Maria Santíssima. Até a próxima, se Deus quiser. A paz de Deus.